Olá, amigos! Bem-vindo ao novo vídeo de Aprendendo o Feliz. Hoje nós vamos aprender sobre poliedros. A palavra poliedro vem do latim poli, que significa muitas, e hédro, que significa faces. Então, seu nome nos diz que poliedros têm muitas faces. Poliedros são corpos geométricos formados por muitos polígonos. Eles possuem um volume que ocupa um espaço em três dimensões. Com comprimento, largura e altura. Uma coisa importante que você deve saber sobre poliedros é que eles são formados por três diferentes elementos. Face, vértice e aresta. Observe este prédio e nós iremos descobrir os três elementos. Como você pode ver, este prédio é um poliedro formado por quadriláteros, no qual são polígonos de quatro lados. Os polígonos são as bases que fazem o poliedro. As arestas são os cantos das faces e os vértices são os pontos de encontro de três ou mais faces. Agora observe esta pirâmide do Egito. Nós descobriremos suas faces, vértices e arestas. Fácil, não? Vídeo. Fácil, não? Então...